Música Dois homens foram presos hoje em Dayatuba com uma arma roubada de um policial militar. Cleiton Alves de 31 anos e Robson Paulino Oliveira de 39 foram presos durante o patrulhamento da polícia militar. Na casa de Cleiton, a PM encontrou uma pistola .40 que foi roubada de um policial militar de Sumaré em 2009 e um carregador de munição. Também foram localizadas pequenas porções de maconha, crack e cocaína. A dupla, que não tinha passagem pela polícia, vai responder por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. As chuvas fortes deste verão têm causado muitos estragos, principalmente a queda de árvores. De acordo com o Departamento de Parques e Jardins de Campinas, mais de 300 já caíram na cidade só neste mês, durante os temporais. Só nos primeiros 20 dias deste ano, 318 árvores não resistiram às tempestades de verão e caíram, algumas arrancadas pelas raízes. Essa quantidade é a maior dos últimos 20 anos no mês de janeiro. Além da força do vento, muitas quedas são provocadas pelo estado da planta. Doenças e ataques de insetos as tornam mais frágeis. A falta de manutenção e podas regulares também influenciam. Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, a arborização em Campinas tem cerca de 80 anos. Os locais de maior incidência são os bairros mais antigos, como Vila Industrial, Proença e Cambuí. Por serem enormes, elas, quando vão ao chão, geralmente causam prejuízos. O que nós recomendamos para o cidadão é, em período de chuva, de tempestade, não ficar embaixo de árvore, não estacionar veículo embaixo de árvore. Evitar essas situações, porque elas são vulneráveis e podem ocorrer em função dos temporais. Outro problema são os galhos. Na chuva da última quarta-feira, foram 85 registros de quedas. Em 2013, a Prefeitura chegou a receber 300 pedidos de podas por dia. Para atender o serviço, que tem uma demanda reprimida de 4 mil solicitações, a Secretaria teve que contratar 150 novos funcionários. Agora, o processo de recolhimento e substituição está sendo agilizado. No caso dessas árvores que caíram, elas já vêm sendo substituídas automaticamente por espécies mais adequadas. Campinas, desde 2008, tem um guia de arborização. Um trabalho técnico feito por especialistas que prevê um planejamento sobre o plantio. Para colocar em prática, foi preciso reativar o viveiro municipal. Em um ano, 150 mil mudas foram cultivadas. Entre elas, 30 espécies próprias para calçadas com fiação. O oiti é uma árvore de médio porte. Ela é indicada para calçada, porque é uma árvore que dá boa sombra. Ela tem incidência de pouca queda de folha. E não tem indicativos assim de que ela estrague muito a calçada. O viveiro disponibiliza de graça mudas para a população. Pode vir aqui, está retirando três mudas, né? Que a gente está liberando. E aqui ela vai receber toda a orientação, como ser plantado, aonde vai ser plantado. Também a adubação que vai na terra. O viveiro municipal de Campinas fica na rua Simão Von Zubem, sem número, no Parque Xangrilá. Mais informações pelo telefone 156 da Prefeitura. O sábado será de sol com pancadas de chuva no período da tarde. De acordo com o Cepagre da Unicamp, são grandes as chances de temporais. O índice de raios ultravioleta continua alto. E o calor ainda não dá trégua. Em Campinas, máxima de 33 graus. Em Capivari, de 34. Já em Rafar e em Limeira, os termômetros podem chegar aos 35 graus. Você viu ontem aqui no Bande Cidade, que este é o mês de janeiro mais quente dos últimos 25 anos em Campinas. Desde que a medição começou a ser feita pelo Cepagre da Unicamp. E por causa desse calor, o consumo de energia elétrica aumenta. Assim como a venda de aparelhos, que ajudam a refrescar o ambiente. Mas para não ter surpresas na conta, especialistas dão dicas de como economizar. Com o calor é um desses dias, bom mesmo é ficar... Tem que ficar no ar-condicionado, né? No ventilador, sem ventilador não tem jeito de dormir, não tem jeito. No ar-condicionado é bem mais gostoso. Essa busca por um lugar mais fresco fez disparar as vendas desses aparelhos. Segundo a Associação Comercial Industrial de Campinas, janeiro teve um aumento de 21% na comercialização de ar-condicionado. E 30% na de ventiladores. Em janeiro de 2013 foram vendidos 600 condicionadores de ar e 3.600 circuladores e ventiladores. E a expectativa para esse ano é chegar nas marcas de 730 e 4.700 equipamentos. A população tem melhorado a sua renda. E com uma renda melhor, isso possibilita a população cuidar um pouco mais do seu conforto. Então itens como um ventilador, um ar-condicionado, que não são bens essenciais, mas que dão uma qualidade de vida melhor, tem sido mais consumido nos últimos tempos. Mas esse conforto pode pesar na conta de energia. No verão, o ar-condicionado só perde para o chuveiro e a geladeira em consumo. Por isso, na hora de comprar os dois aparelhos, Rodrigo fez uma pesquisa. Ele optou por equipamentos com o selo Procel, certificados pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Os que na escala são lá, são os que gastam menos. E ainda com tecnologia inverte, que apresenta...